Menino! 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 Bravo! Todo mundo, hein? Menino! 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 Eu acho que é importante a gente completar uma temporada, a pré-temporada inteira, sem nenhuma lesão, acho que a nossa equipe tem muito a ganhar com isso, a gente sabe que a pré-temporada é a base para o ano todo, então a nossa equipe se preparou muito, tem se preparado a cada semana para melhorar sempre, e agora com o início dos jogos a nossa equipe está com a tendência de crescer taticamente, fisicamente e tecnicamente, como todo início de ano é, então acho que a gente está seguindo os passos da maneira correta e está procurando evoluir a cada semana. Acho que é muito importante iniciar o ano bem, com o pé direito, fazendo gol, eu sou um cara que se cobra muito com isso, ano passado eu acabei não conseguindo fazer uma marca muito boa, mas esse ano eu tenho novas metas e espero ajudar o Palmeiras o máximo de jogos que eu puder. Eu queria dar parabéns aos meninos, dizer que a gente está muito orgulhoso do trabalho deles, que isso é o reflexo do que eles se prepararam e trabalharam para realizar, então eles mereceram, tiveram total mérito nessa conquista e entraram aí para a história do Palmeiras, sendo a primeira equipe campeã da Taça São Paulo. Parabéns rapaziada e tamo junto. Parabéns rapaziada e tamo junto. Parabéns rapaziada e tamo junto. E aí, filmou? Falei que eu gostava do Natal. Meu Deus. Pela batida, Chavinha! Menino, menino... Bombe espirou agora. Tá todo mundo olhando! Bravo! Todo mundo, hein! Caralho! Boleiro! 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 Boa campeã da Copinha!